Já separou os seus ingredientes aí? Você ouviu o que eu falei, né? É só maçã a nota. Eu não vou falar quantidade, porque assim, eu tenho um problema sério com quantidade, já falei pra vocês aqui, né? Mas assim, ó, vocês vão entender, tá? Que é super simples, e vocês vão dobrando a receita de acordo... Dá pra fazer, é... Tanto em potinhos assim, individuais, ó... Como é que é o nome disso aqui, Tati? Ramequim? Ramecã? É, ramecã. Dá pra fazer tanto em potinhos assim, quanto em travessona assim, ó. Então eu trouxe a opção na travessa pra vocês verem como é que é o crumble, tá? E trouxe a opção que eu vou fazer agora pra vocês aqui. Então o que vocês vão precisar? Maçãs, que eu já vou cortar agora, ao vivo aqui pra vocês verem. Aí, limão, pra gente temperar essa maçã. Canela. Noz moscada. Isso daqui é a gosto, tá, gente? Quem não gosta de canela, não coloca. Só coloca noz moscada. Quem não gosta de nenhum, não precisa colocar. Eu gosto dos dois. Um pouquinho de açúcar pra gente temperar essa maçã também. E aqui, o que que eu tenho? Pra gente fazer uma farofinha, essa que vai em cima do crumble, que fica crocante. Eu tenho farinha de trigo, açúcar e manteiga. Como é que funciona aqui essa conta? Por que que eu não vou passar os ingredientes certinho na medida pra vocês? Porque é o mesmo tanto de farinha de trigo aqui, ó. O mesmo tanto de açúcar. Farinha de trigo e açúcar, o mesmo tanto. Aqui eu coloquei acho que umas 5, 4 colheres de cada um, tá? E a manteiga é só pra dar o ponto da farofa desses dois juntos. Então, você vai fazer um só, você coloca uma... Vai fazer num ramequim só, só pra você comer? Coloca uma colher de farinha de trigo e uma de açúcar e uma colherinha de manteiga só pra dar a liguinha. Vocês entenderam por que que eu não tô passando, então, a quantidade de ingredientes, tá? Eu vou começar a fazer aqui, eu vou começar a cortar as maçãs. Eu não cortei antes, porque elas ficam pretinhas, vocês sabem disso, né? Então, vai. Eu vou colocar aqui, mais ou menos, pra esses dois bolzinhos aqui, eu acredito que vá uma maçã e meia, tá? Eu vou descascar, porque ela vai sem casca. Olha aqui, ó. Maçadinha, falei que ia precisar de uma e meia, mas a maçã tava grande, ó. Eu fiz uma conta aqui, mais ou menos, um tanto assim, pra um ramecã. Ramequim. Como é que fala? Como é que fala, Ronaldo? Você é culinarista, Ronaldo. Você é chefe de cozinha, Ronaldo. Você tem que saber. É pote. Os meninos tão falando aqui que é pote. E travessa. Não, travessa é maior, gente. Então, aqui, ó, pra um desse tamanzinho, uma maçã deu. Então, o que a gente vai fazer? Maçãzinha picadinha, tudo a gosto, gente. Um pouquinho de açúcar pra temperar essa maçã. Um pouquinho de noz moscada, que eu amo. Noz moscada não é só pra comida salgada, não. Pra fazer molho bechamel, não, viu? Um pouquinho de canela. E um pouquinho de limão. E a gente vai misturar isso daqui. Olha que rapidinho, se você recebe uma visita, pra fazer na hora. E assim, é super rapidinho pra colocar no forno, tá, gente? Ó. Vamos colocar aqui nos caminhos. Para tudo, para tudo, porque ela está chegando. Olha a minha música aí, só do sol. É nao charife, agora está no comando. Tem muitas informações e variedades pra você. Ai, tem muito aqui. A semana inteirinha, na rique a gente se vê. Tem que caber a farofa aí. Ó, até sobeu aqui um pouquinho, gente, ó. Tá vendo? Por isso a gente faz tudo no olhômetro mesmo. Aqui, o que a gente vai fazer? Vamos misturar a farinha de trigo. Eu estou achando que é muita essa farinha de trigo pra você. Dessa quantidade. Mesma quantidade de farinha de trigo e de açúcar, tá? E vamos aqui, ó. Com as mãos mesmo. Fazer a farofinha. O ponto da farofa é que é o X aqui dessa receita, gente. Por quê? É o que vai dar toda a diferença da crocância do crumble, que essa farofinha fica super crocantinha, tá? Se você colocar muita manteiga, vai ficar... vai derreter, vai virar uma meleca. Aí vai ficar a crocância que a gente quer. Então, qual que é o segredo, ó? O ponto... Vou mostrar pra vocês, não está no ponto ainda. Precisa de um pouquinho mais de margarina. O ponto, na hora que eu fechar a mão... Só mais um pouquinho aqui. Na hora que eu fechar a mão, tem que fazer um bolinho e esse bolinho tem que se desfazer na minha mão. E virar a farofa de novo. Esse é o ponto da farofa, tá? Ó, vou mostrar o ponto pra vocês, tá? Ó, fechei a mão. Virou o quê? Um bolinho. Ó o bolinho aqui, ó. Eu pego ele. Só que se eu fizer assim, ó, ele vira a farofa de novo. Tá? Esse é o ponto. O que você vai fazer? Vai vir aqui... E colocar aqui por cima das maçãzinhas já temperadas. Olha que receita mais fácil do mundo! Vai levar no forno médio por mais ou menos 20 minutinhos. Você vai ver que vai começar a borbulhar embaixo e dourar em cima. Se você tem o dourador aí no teu forno, na tua casa, pode ligar nos últimos 10 minutinhos, tá? Liga o dourador e você vai ver que vai ficar douradinho desse jeito que tá aqui, ó. Eu vou experimentar pra vocês verem como é que fica. Vou colocar aqui no pratinho pra vocês verem. De parar tudo essa receita, hein, gente? Presta atenção! Aí, o que você vai fazer na tua casa? Ó, derrubei a tua casa. O que você vai fazer na tua casa? Vai servir com uma bola de sorvete. Se for aqui da travessa, você põe assim num pratinho e coloca a bola de sorvete aqui do lado. Se for num potinho pequenininho, você coloca a bola de sorvete em cima do potinho aqui, tá, gente? Fica demais, olha. Fica molhadinha, cozidinha a maçã. Crocantinho. Comi muito rápido. Ó, deixa eu mandar um beijo pra Carol. Mostra a minha trança aqui, Juninho. A Carolzinha que trabalha aqui, editora aqui da RIC TV, fez pra mim hoje. Olha que capricho. Beijo, Carol. Vem comer. Vem comer crumble, Carol. Acabando o programa, Carol. Vem pra cá. Meus amores, eu vou ficando por aqui. Faz o crumble aí na tua casa, sério. Tá, tá, fica de parar tudo. Eu tô comendo aqui em temperatura ambiente, mas tá maravilhoso também. De parar tudo. Beijo, vejo vocês amanhã às 2h15 da tarde.